Música Se você possui algum vídeo ou foto sobrenatural e queira nos enviar Por favor enviar para o e-mail misterios da internet arroba hotmail ponto com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento sobrenatural Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto Este vídeo se tornou viral Quando algumas pessoas captaram este ser em cima de uma alta árvore Muitos dizem que foi na Colômbia Outros dizem que foi na Costa Rica Pessoas afirmam que este ser é a Chorona Música 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 Veja o que a câmera de segurança captou durante a noite Nesse vídeo podemos ver como supostamente a chorona aparece à frente de uma família E depois desaparece entre as sombras Já já já, louco, grava, grava, grava Mirá lá aí, louco, mirá lá aí E o que você está fazendo, irmão? Eu te disse, louco, você parece... Eu sei mais o tio louco, ele que morreu Cierra a porta, cierra a porta Cierra a porta Lama papi Lama papi, llama papi Papi, vem que aqui há uma coisa rara Mira, mira, llama, llama, ve, ve Cierra a porta Cierra a porta Cierra a porta Ai, dios mío Ai, dios mío Mira Cierra a porta No Brasil uns homens entraram em uma casa abandonada E o que eles encontram dentro da casa é algo aterrorizante Vamos ver o vídeo Quem que é, meu? Está fazendo isso? O que é isso? Desse Amém, ele ajudou! Sai! 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 Amém, ele ajudou! Sai! 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 De que é isso? Desci! Espera aí! Espera aí! Mano, eu não vou botar aí não, ó! Mano do céu, o que era aquilo, velho? Um turista grava algo estranho que parece ser de dentro de uma parede de uma catedral. Vejamos o que ele registrou em vídeo. Você está aí vendo isso? Me acabo de me... Minha vida? Nesse vídeo, uma pessoa gravou o que disse ser a chorona. Será que esse vídeo é real? O que você me diz? Deixe a sua opinião nos comentários. 求 a vida de uma catedral! Aqui está o vídeo! Se dá! Me dá! Este suposto vídeo da chorona foi gravado na Costa Rica. Dentro de sua casa uma pessoa grava o que afirma ser a chorona andando e se lamentando pela rua de sua casa. Música O morador dos Estados Unidos escutou um barulho muito estranho dentro de sua casa e o que ele filmou foi algo muito assustador. Música 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 Minha amiga trabalha em um cinema e ela estava aguardando segurança chegar para poder ir embora. E depois de escutar coisas estranhas resolveu gravar um vídeo para ver se identificava de onde vinha o barulho. Mas naquele momento ela não tinha percebido que algo assustador estava atrás do balcão. Vamos ver. Música 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 Esta pessoa estava em seu carro quando viu algo de branco no meio da rua. Ele afirmou que era chorona. Podemos ver que diante deste ser de branco passa uma sombra correndo de algo. Não mames, wey Não mames, não mames, não mames Não mames, não mames, não mames Não te passe de verga Tchau Tchau